Salve, salve, galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. O vídeo de hoje é sobre a conta BB Cash. Essa é a nova conta digital do Banco do Brasil, com um cartão bem diferente, tá gente? Então, gente, o Banco do Brasil apresentou o ABB Cash, que é um produto voltado para o público jovem de 13 a 17 anos, que oferece serviços bancários tradicionais, sem cobrança de taxa, que é muito comum nos bancos digitais, e uma dose de educação financeira, com acompanhamento constante do responsável legal. O objetivo do Banco do Brasil, com o BB Cash, é dobrar em dois anos a base de clientes ativos, com até 18 anos, que hoje tem cerca de um milhão de pessoas. Mas será que a BB Cash vai ser mesmo tão atrativa para o adolescente? Vamos saber mais nesse vídeo a seguir. Além de ser 100% digital e grátis, o que costuma ser o básico para contas digitais, a BB Cash oferece outros serviços para jovens usuários e para os adultos que acompanham. As opções vão do comum ao diferente, que nem sempre é bom, né gente? Primeiro vamos falar do cartão de crédito do BB Cash. Então, gente, o Banco do Brasil inventou um cartão que mistura crédito com débito. A versão crédito é um cartão sem anuidade que passa na função crédito, inclusive para compras online, mas utiliza o saldo da conta no momento da compra. O cartão possui a tecnologia de pagamento para aproximação e pode ser utilizado em carteiras digitais como Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay. Apesar de o banco vender a função crédito como um diferencial da nova conta digital, a verdade é que isso cria uma limitação para o usuário, que precisa sempre ter grana disponível para fazer suas compras. Além disso, o cartão não está vinculado a qualquer programa de pontos. A conta digital tem uma função muito interessante que chama pedir dinheiro. Essa é uma função necessária, tendo em vista que o cartão não oferece crédito, além do valor disponível na conta. Com a funcionalidade, o jovem pode compartilhar um link gerado no app e pedir dinheiro a alguém, seja mãe, pai responsável, padrinho, tia e etc. E poder fazer isso de maneira responsável, com acompanhamento de um adulto, é muito legal. A pessoa responsável pelo adolescente não apenas autoriza a abertura da conta B Cash, como também acompanha a movimentação da conta por meio de notificações SMS. Função importante para os adultos, mas que pode não agradar tantos aos jovens. A conta Bb Cash oferece a função poupança. No app, o adolescente pode iniciar uma poupança com qualquer valor e resgatar o dinheiro como quiser. Isso realmente é muito legal, né gente? O jovem usuário da conta digital do bebê pode iniciar sua caminhada no mundo dos investimentos através de um exclusivo fundo de renda fixa. O banco ainda promete oferecer conteúdo sobre educação financeira no aplicativo, para que o adolescente se sinta mais seguro para decidir sobre um investimento. O aplicativo apresenta também um simulador de investimento em previdência que mostra a rentabilidade futura e permite que o adolescente guarde dinheiro com o Brasil Previo Júnior. O combo investimento em previdência é uma ótima opção para a educação financeira dos jovens e devem agradar a muitos adultos. Outra opção interessante é o Gift Card. A opção muito comum em contas digitais, os cartões virtuais com crédito para utilização em plataforma de música, alimentação, transporte, jogos ou qualquer outra que aceite essa forma de pagamento também está disponível na conta digital do Banco do Brasil. A conta digital BB Cash é 100% digital e gratuita, tá gente? Essa conta é destinada a clientes de 13 a 17 anos. Além disso, a conta digital BB Cash vem com cartão, recebe e faz Pix, tem poupança e fundo de investimentos, dá acesso à loja BB, Gift Card e muito mais. Para abrir uma conta, a BB Cash é muito fácil, tá gente? Primeiramente, você deve pedir autorização prévia do responsável. No app BB, o responsável deve acessar o menu BB Cash, autorizar a abertura e indique para quem será contra, autorizando assim a abertura da conta. Passo 2. Abertura da conta pelo adolescente. O jovem deve baixar o app BB, acessar a opção Quero Ser Cliente e tocar em conta Jovem BB Cash, seguindo os passos seguintes em tela até o cadastro da senha da conta. Passo 3. Liberação de uso pelo responsável. Logo que o adolescente finaliza a abertura da conta, o responsável é notificado e deve retornar ao app para liberar o uso da conta, seguindo as opções menu BB Cash, aprovar a abertura. E pronto, a conta está liberada para uso e o adolescente já vai poder utilizar todos os produtos e serviços disponíveis. E aí jovem, ficou interessado em abrir sua conta? E você, querido adulto, vai indicar a BB Cash para alguém? Comente o que acharam dessa novidade. Aqui na descrição do vídeo, vou deixar o link que vai te direcionar direto para o site oficial do BB Cash. Lá você poderá tirar todas as suas dúvidas e em seguida baixar o aplicativo e criar sua conta tranquilamente. Então, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Agradeço por terem assistido esse vídeo até o final. Peço que, por gentileza, curtam, compartilhem com seus amigos e, se possível, se inscrevam no nosso canal. Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.